Estar tanto na liderança, tanto falando, ajustando alguma coisa junto com quem está ali atrás. O Léo me deu muita moral também para isso. Então, fico muito feliz pela vitória, principalmente, e por não ter sofrido gol, como eu falei. Boa noite, Tite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Domingo passado, Carioca. Hoje, Libertadores. Domingo que vem, Campeonato Brasileiro. É uma avalanche de jogos, de competições. Agora, a tendência é aumentar a quantidade de jogos. Falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, uma competição que começa com o Palmeiras bicampeão e com o Flamengo como um dos favoritos, como nos últimos anos também lutou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa busca pelo título, entre o Flamengo, o Palmeiras e os demais, e por que você acha que o Campeonato Brasileiro é tão difícil a ponto de a gente quase não ter um tricampeão, que é o que o Palmeiras pode alcançar esse ano. Quem conseguiu foi o Muricy, nessa era moderna, mas quase ninguém alcançou esse feito por ser uma competição tão difícil. Na sequência, o Muricy fez três na sequência. Muricy, você é bom para caramba. Muricy, um abraço. Boa noite. Eu não tenho essa dimensão, nós vamos sentar com a direção, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível trabalhar com competições, agora com tamanha grandeza e ter toda a equipe se repetindo quarta-domingo, quarta-domingo. Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz, o Fabrício estava com seis jogos seguidos, o que mais estava, com duas viagens, extremamente importante. Então, nós vamos ter que, nessa valorização do grupo todo, a utilização da equipe. Então, todos estarem preparados, eu externo, isso publicamente, eu externo, porque esse é o discurso que a gente faz. Porque vai precisar de todos, freche. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabemos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E, na medida que você não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a ser, vai ficar, e aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso vai gerando essa encorpada equipe de passar por esse momento. Não queria, queria já fechar o primeiro tempo, porque merecia já 2-3 a 0 no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionando. Ficou pressionado, desculpa, o segundo tempo. Felizmente, ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de freche, de jogadores para dar esse up, como aconteceu. Tite, Léo, boa noite, Raiza Simplício da Gol. Eu queria que você, Tite, falasse justamente sobre isso, sobre as suas mudanças, você tirou o De La Cruz, você tirou também o Varela, acabou trazendo o Ayrton Lucas para a direita, foi questão de desgaste, ou foi, você falou dessa, do freche, e na semana passada, você, depois do jogo da Libertadores, falou que cerca de nove jogadores tinham acusado o desgaste, você fala agora sobre essa questão, dessa conversa com a diretoria, como é que está esse planejamento para a estreia do Campeonato Brasileiro? Em cima dos relatos, pegando essa segunda parte que você colocaste, em cima dos relatos da fisiologia, eu tenho a condição de direcionar. Deixo bem claro que quem retira a atleta é a parte clínica, é médica, é sativa. A outra, ela é de forma conjunta, a parte técnica e a parte fisiológica. Então, aí, daqui a pouco, tem atleta, como aconteceu com o próprio Fabrício, que estava com um volume de jogo muito grande, a gente precisou, botou ele para jogar. Mas, de valorização dessa equipe toda, desse grupo todo, e de estar preparado. O Léo Ortiz demorou quanto tempo para estrear? Um mês, acho. Mais de um mês. Sabe por quê também? Porque ele também tem que se ambientar. Por mais maturidade que ele tenha, você tem que trabalhar com as diferentes duplas de Zay, você tem que trabalhar com a metodologia, para que ele tenha uma naturalidade para jogar. Por quê? Porque o manto sagrado é muito pesado. É grande? Não pensa que é fácil, não. Fica na beira do campo, ou está o carinho que tem o torcedor, daqui a pouco vai falando BH, BH, e 65 mil pessoas, e o técnico saber. Nós temos que ter essa maturidade, nós temos que saber trabalhar com esse aspecto. e essas substituições, é justamente para ter o Lohan para jogar, para jogar garoto. E a gente está preparando. Na meia, por quê? Porque dá um decréscimo físico, você precisa ter. Aí, o Everton, no jogo, vai jogar. A gente procura preparar todos esses jogadores para esses momentos importantes. Em relação a essa sequência, eu volto a dizer, ela é a prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. porque eu gostaria de dizer para o torcedor, e ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto. Isso é um... A gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridade na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Oi, Tite, boa noite. Oi, Léo, boa noite. Parabéns pelo gol, parabéns pela vitória. David Sharp, do antenado na jogada. Eu queria perguntar, Tite, para você sobre versatilidade tática, como é que você enxerga isso. Porque está muito claro que você achou o time titular, do 1 ao 11, está muito... Não achou? Os 11 que estão jogando sem. Enfim, aí eu queria te perguntar sobre isso, até para uma questão de precisar mudar o jogo, o esquema de jogo, e o Flamengo tem muita possibilidade, pelos jogadores que têm, com muita qualidade, de fazer, formações diferentes, e também focando no próprio, até pelo que você falou de desgaste, focando no jogo da próxima rodada, contra o Bolívar na altitude, porque é uma altitude muito pesada. Então, como fazer esse planejamento, talvez jogar mais curto, ficar mais com a bola, qual seria uma estratégia ideal para isso? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Obrigado.